Bom, Maurício, hoje é o grande dia, Maurício. Temos que fazer tudo dar certo, tá de acordo? Vamos ter que fazer tudo perfeitamente, certo? Obviamente, né, Dudu? Vai dar tudo certo. Não te preocupa, a gente esquematizou o plano muito, muito bem. Então vai dar certo. Pega o carro e vamos. Vamos lá. Galera, é o seguinte, a Carol foi presa no último vídeo aí, né? A gente invadiu o exército lá, a Carol foi presa, foi terrível tudo isso. E agora ela tá na penitenciária. Na penitenciária é muito mais complicado, porque entrar lá é muito mais difícil. Então o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos... nós elaboramos um plano muito louco e esperamos que esse plano dê certo. O plano consiste em quê? Em entrar disfarçado na penitenciária e resgatar a Carol. Só que aí, como que entra disfarçado na penitenciária? Primeiro, quem que entra livremente na penitenciária? Quem? O exército. O exército consegue entrar tranquilamente na penitenciária. Então o que nós vamos fazer? Tem um pessoal do exército que sempre eles vão ali, quase todo dia tem alguma equipe do exército que vai num barzinho ali, numa lancheiria, comer alguma coisa. Eles vão lá para o jipe deles e vão lá comer alguma coisa. Então o que nós vamos fazer? Tô aqui junto com o Maurício. Nós vamos roubar esse jipe. Depois que nós roubar esse jipe nós vamos fazer mais uma coisa absurda para assim depois conseguir entrar lá na penitenciária e resgatar a Carol. Maurício, tu tem tudo que precisa aí? Trouxe esse negócio para roubar o carro? Sim, tenho tudo que precisa sim. E aqueles caras normalmente eles deixam a chave no carro. Eu vi que eu nem vou precisar muita coisa. Porque eles vão ali, eles acham que são do exército, ninguém vai fazer nada para eles. Eles deixam a chave até no carro, Dudu. Vai ser mó fácil fazer isso. Bom, Maurício, nós estamos chegando agora. Você pega o carro e a gente acelera. Daí eu vou esconder o fuso em algum lugar. E a gente vai lá com o jipe fazer a segunda parte do plano. Pera aí, deixa eu ver se não tem nenhum militar aqui por volta. Vamos estacionar aqui de boa. Vou entrar aqui. Você entra lá e vê se os militares estão lá dentro do ocupado. Provavelmente estão lá jogando sinuca. Entra lá e vê se estão lá interditos na sinuca. Vai lá, eu vou dar uma olhada aqui por fora para ver se não tem nenhum militar na volta. Galera, a gente tem que cuidar e ver se não tem nenhum militar. Cara, às vezes eles ficam aqui, tem os militares que ficam mijando aqui atrás para não usar o banheiro. Não tem ninguém aqui não. Está tudo tranquilo. Está tudo suave. Só vou esperar o Maurício voltar aí. Aqui é um local tranquilo. E aí, Maurício, vocês estão ocupados lá? A barra está limpa, Dudu. A barra está muito limpa. Os caras estão lá jogando sinuca aí, tretido. Tu vai de carona aqui comigo, né? Eu vou pegar aqui o carro. Não, não, eu vou levar o carro, né? Não vou deixar o carro aqui, não. Pega aí. Falei que estava aberto o carro, Dudu. Estava aberto? Não, os militares pensam que nunca eles vão ser roubados. Eles deixam o carro aberto. Vambora, Maurício. Vambora, vambora. Ô, Maurício, vem cá com esse Jeep. Para mim não estragar meu carro. Rebenta esse portão aqui para nós botarmos o carro ali para trás. Aqui é o portão para rebentar? Aqui é o portão aqui na minha frente, ó. Rebenta com o Jeep mesmo, ó. Isso aí, ó. O Jeep é muito forte, Dudu. Na moral, é muito forte esse Jeep. Bom, aqui não tem. Aqui eles não acham mais o carro. Jamais vão achar o carro desde que eu vou dirigindo. Porque agora, galera, agora nós vamos invadir o exército. Só que vai ser uma invasão muito tranquila. É que nós estamos com o Jeep. Então, a gente só vai entrar no exército do Malboa. E você pergunta... Tá, mas a Carol está no presídio. Por que vocês vão entrar no exército? Porque não tem como nós vamos entrar lá sem roupa. E, tipo, para a gente entrar no exército, tendo Jeep, eles liberam. Porque a gente pode ser um militar que não está fardado. Então, a gente vai entrar tranquilamente lá no exército. Vamos pegar a farda lá no armário. Pegando a farda, nós vamos lá para o presídio. E eu espero que a gente consiga entrar tranquilamente. Eu espero mesmo. Se a gente passar pela cancela aqui, né? Pelo portão aqui do exército, é tudo nosso, Maurício. Passar pelo portão é tudo nosso. Mantenha a calma, Dudu. Abriu! Abriu. Eita. Eita. Abriram um pouco do portão, Maurício. Abriram um pouco do portão. Abriram o portão. Abriram uma boa para te ver, Maurício. Os caras nem verificam, caramba. Se o cara é do exército mesmo, eles não estão nem aí. Olha só, nós estamos andando dentro do exército, com o carro do exército. Os caras não verificam. Isso é, tipo, absurdo. Vamos chegar aqui no alojamento deles. Vamos entrar aqui, vamos pegar a farda. E pronto, Maurício. Já era. Aí, ó. Vamos entrar e pegar a farda, vem. Tivemos que mudar o nosso plano, galera. Porque achamos apenas uma farda aqui nesse alojamento. E, claro, a gente não vai correr o risco de entrar em outro alojamento. Talvez se deparar com algum militar dentro do alojamento. E correr o risco de ser descoberto. Então, beleza. Pelo menos uma farda a gente já tem, já é o suficiente. Para nós entrar lá na penitenciária. O Maurício não vai entrar. O Maurício vai ficar assim sem entrar. Podia meter a cacetada naquele cara e roubar a farda dele. Mas aí chamaria atenção para nós, então. Sai daí, Maurício. Sai daí. Eu vou dirigindo. É que eu ia dirigir. Eu vou dirigir depois, não é mesmo? Sim. Eu vou ficar esperando. Eu vou ficar com o jeep. Você vai ter que ficar lá fora esperando, Maurício. Eu vou entrar com o jeep. Ah, é. Você vai entrar com o jeep. Eu havia esquecido isso aí. Mas eu vou ficar com o carro de fuga na... Não é? Ficar com o carro de fuga. Um carro mais rápido na porta esperando. Sim, sim. Você pega o fuso e fica com o fuso. Eu vou te deixar onde eu deixei o fuso guardado ali. Você pega o fuso e fica com o fuso ali. Para depois que eu sair com a Carol dentro do jeep, a gente embarca no fuso e já era. Agora é legal que eles não abrem para sair, né? Ai, 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 Maurício. Eu estou com medo. Estou com medo. Eu vou descer do carro. Eu vou dar um bofetão no carro lá dentro. Não, não. Abre aí. Não tem ninguém ali. Empurra aí. Desce aí. Desce aí. Desce aí. Ai, abriu. 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 Entra. 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 Vambora. 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 Então, galera, o Maurício já pegou o fuso. Ele já está estacionado aqui nas proximidades do presídio. Eu espero que eu consiga passar pelos portões. Se eu conseguir passar pelos portões do presídio, é nóis. Está dando tudo certo. Abriu. Abriu. Abre. Abre. Abre, galera. Abre, caramba. Eu não posso quebrar o portão. Eu não sei por que os caras abrem só uma parte do portão, caramba. Vou buzinar aqui para ver se alguém é a portão. Abre o portão. Abriram. Abriram. Passei. 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 Agora é a parte mais difícil, pessoal. Se eu passar nessa parte aqui, a gente está muito bem. Abriram. Abriram para te ver. Tendo um carro do exército, uma roupa do exército. Os caras não estão nem aí. Eles abram os portões sem nem consultar. Olha aí. Abriram o portão na tranquilidade total. Agora é só a Carol embarcar. Só que o problema é que eu tenho que achar a Carol aqui dentro. Olha só. Eu já estou dentro das dependências do presídio. Já estou aqui dentro. Será que esse portão é que eles abrem? Acho que esse portão aqui não. Esse portão precisa de autorização para abrir. Mas agora eu posso estacionar aqui. Eu estou totalmente fardado. Eu estou totalmente tranquilo. Eu já vou começar a procurar a Carol aqui por dentro. Mesmo que eles não vão abrir aquele outro portão, devo ter algum jeito de eu conseguir contato com a Carol aqui por perto. Eu vou estacionar. Eu estou aí com fardo. Eu estou totalmente tranquilo. Vou descer o jipe aqui. Talvez se eu for a pé ali. Será que o comandante ali, né? Tem uma pessoa que fica só controlando o portão. Será que o cara abre o portão se eu chegar caminhando aqui? Vamos lá. Vamos ver se ele é o portão aqui. Eu também não quero falar com ninguém, né? Se eu não falar com ninguém, é mais difícil de alguém me reconhecer. Então não vão abrir esse portão aqui, não. Eu não falando com ninguém está ótimo. Vou tentar ver se eu consigo achar a Carol no pátio nesse horário. Porque ela está no pátio. Esse horário dos penitenciários aqui, né? Dos presos. Está no pátio. É. Só que a gente não tem contato com a Carol, não. Eu espero que a gente consiga achá-la por aqui. A gente mandou uma carta para ela, né? Tipo, demos um jeito de mandar uma carta para ela dizendo que nesse dia a gente ia vir resgatar ela. Só que aí, temos que aguardar a parte dela também. Aqui, eu vou subir aqui, ó. Aqui mesmo, hein? Vou subir aqui, galera. Eu estou com farda. Eu estou com farda do exército. Por enquanto, eu estou totalmente tranquilo. Agora sim, eu vou aqui por cima. Ó, viatura policial ali. Vamos aqui por cima. Provavelmente ela deve estar no pátio aqui. Galera, eu estou caminhando aqui dentro do pátio da penitenciária. Eu acho que a Carol já foi recolhida. Sério mesmo. Eu acho que a Carol já foi recolhida. Eu estou correndo muito risco, mas tipo, Eu não sei onde é que está a Carol. Sério mesmo, eu não sei aonde está a Carol. Por enquanto, ninguém falou comigo. Por enquanto, nada aconteceu. Está tudo numa tranquilidade total. Mas, não tem preso nenhum por aqui. Ó, e tem um guarda aí, ó. Tem um guarda aí. Tem um guarda. Está tudo tranquilo, ó. Está tudo tranquilo. Ó, um guarda. Eu vou passar tranquilo, galera. Eu vou passar na suavidade. Olha os guardas lá em cima, ó. Vou passar caminhando aqui de buenas. Totalmente tranquilo. Como se eu estivesse patrulhando... Acho que é a Carol ali, ó. Acho que é a Carol ali. Acho que é a Carol. Olha o respeito comigo, viu? Vocês olham o respeito. Vocês acham que vocês podem falar esse tipo de coisa? Que eu não vou fazer nada. Vocês sabem, eu sou perigosa. Vocês não mexem comigo, viu? Carol. 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 O Açai. Carol. Como é que você sabe o meu nome? Me acompanha de longe. Me acompanha de longe. De longe. Não vem perto. Não vem perto. Quem é? É o Dudu. Não vem perto. Me acompanha de longe. Que longe. Galera, a Carol tá me acompanhando aí. Vem. Quietinha. Vem. Sem despertar a atenção deles. Fica me acompanhando de longe. Eu tô caminhando numa voa. Você fica me acompanhando de longe. Eu vou distrair o guarda lá de cima. Tá me escutando? Sim. Tá. Eu vou distrair aquele guarda que tá lá em cima. Eu vou lá conversar com ele. Enquanto isso, quando eu subir lá, você sobe nessa escada aqui do meu lado. Tá vendo? Nessa escada aqui, você sobe quando eu subir lá pra distrair aquele guarda. Pode vir, Carol. Vem devagar. Peraí, tem um guarda ali. Calma. Vai, vai, vai. Tá vendo? O jeep tá lá embaixo. O jeep tá estacionado. Vem, 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 vem. É só seguir aqui. Peraí, deixa eu ver se tem escada aqui. Carol, você vai ter que pular aqui, Carol. Vem devagarinho e pula. Pula, pula. Vem devagarinho. Devagarinho na beirinha aí, ó. Devagarinho na beirinha. Vem caminhando devagar. Devagar. Devagarinho e pula. Vem, 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 vem. Mais rápido. Vem. Vem, 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 vem. Ninguém te viu, ninguém te viu. Tá tudo tranquilo. Tem um guarda ali. O guarda tá olhando pra cá, mas o guarda tá pensando que eu tô te levando pra algum lugar. Ele tá totalmente tranquilo. Vem, se ele vir aqui, eu vou ter que bater nele. Se ele vir aqui, vamos ver se ele vai falar comigo. Tá tudo tranquilo. Aí, tá tudo tranquilo. Pode vir, Carol. Pode vir. Ele tá pensando que eu tô te levando pra algum lugar. Pode vir na boa. Vem na boa. Vem na boa. Olha, que guarda nada a ver, cara. A gente passa pro lado dele e não tá nem aí. Vem, Carol. Vem. Agora é a parte mais ligeira. A partir do momento que a gente desceu, vamos ligar no corridão. Vem. Desceu, correu. Desceu, correu. Vem, 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 vem. Entra, entra, entra. Bom, bom, bom. Já era, já era, já era, já era, já era, já era. Agora é só passar os portões. Se eles abrirem os portões, tu tá livre, Carol. Se eles abrirem os portões, você tá livre. Abriu, abriu. Abriu. Abriu, abriu. Segundo, abriu. Segundo, abriu. Segundo, abriu. Segundo, abriu. Segundo, abriu. Acho que sim, acho que sim. Agora é só entrar no carro do Maurício e acelerar. Só entrar no carro do Maurício. Cadê o Maurício, caramba? Cadê o Maurício? Ele era pra tá por aqui. Onde tá? Eu quero conversar com ele, que se não fosse ele, eu não tava presa agora. Deu, deu, deu. Tá aí o Maurício, tá aí o Maurício, tá aí o Maurício. Vem, Maurício, Maurício, Maurício. Entra, Carol. Entra, 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 entra. Entra. Eita, me prendi aqui num poste aqui. Quem que botou esse poste? Vamos, 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 Carol. Vai, embarca, Carol. Embarca. Vai, Maurício. Vamos, 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 acelera, acelera, acelera. Vai, Maurício, vai, vai. Só anda, Maurício. Vai, acelera muito, acelera muito. Então, galera, se você não sabe por que a gente tá salvando a Carol da cadeia, é porque teve um vídeo que a gente fez o negócio e ela foi presa. Se você não viu esse vídeo ainda, a primeira parte dessa sequência aqui, essa aqui é a parte 2, a primeira parte tá aqui na descrição. É só você ir aqui em parte 1. Vai aqui na parte 1, assista aí que vale a pena. Muito obrigado por assistir. O canal da Carol tá na descrição, o canal do Maurício tá na descrição. passa lá, assiste lá e tchau!